Eu tenho muita vergonha, assim, de dizer, mas, cara, eu amo o Queen. Com toda a purpurina, com todo o paetê ali, bicho, o Fred foi o melhor vocalista do mundo. Foi uma fase negra da minha vida, eu tenho muita vergonha desses tempos aí, muita vergonha, ninguém ia saber disso, mas foi uma fase, todo mundo precisa sobreviver, né? Aí eu era músico contratado, assim, dessas bandas, fazer um cover, tocar um cover desde Felipe de Loma, Mariah Carey. Ultimamente o que eu tenho mais sentido vergonha é quando o clipe da música da Paris Hilton passa, eu tô sempre fazendo alguma coisa e aí eu começo a cantar o refrão, assim. Tchau, tchau.